Eu determino a minha riqueza. Eu determino o meu dinheiro. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha sorte. Eu determino uma vida de luxo. Eu determino a entrada de muito dinheiro. Eu determino a manifestação de abundância em meus caminhos. Eu determino a posse de muitos patrimônios. Eu determino investimentos milionários. Eu determino a minha prosperidade. Eu determino a minha fortuna. Eu determino ganhos milionários. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha vitória. Eu determino a minha riqueza. Eu determino o meu dinheiro. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha sorte. Eu determino uma vida de luxo. Eu determino a minha 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 vida de luxo. patrimônios, eu determino investimentos milionários, eu determino a minha prosperidade, eu determino a minha fortuna, eu determino ganhos milionários, eu determino o meu sucesso, eu determino a minha vitória. Eu determino a minha riqueza, eu determino o meu dinheiro, eu determino o meu sucesso, eu determino a minha sorte, eu determino uma vida de luxo, eu determino a entrada de muito dinheiro, eu determino a manifestação de abundância em meus caminhos, eu determino a posse de muitos patrimônios, eu determino investimentos milionários, eu determino a minha fortuna, eu determino ganhos milionários, eu determino o meu sucesso, eu determino a minha fortuna, eu determino a minha riqueza, eu determino o meu dinheiro, eu determino o meu sucesso, eu determino a minha sorte, eu determino a minha vida de luxo, 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 Eu determino investimentos milionários. Eu determino a minha prosperidade. Eu determino a minha fortuna. Eu determino ganhos milionários. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha vitória. Eu determino a minha riqueza. Eu determino o meu dinheiro. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha sorte. Eu determino uma vida de luxo. Eu determino a entrada de muito dinheiro. Eu determino a manifestação de abundância em meus caminhos. Eu determino a posse de muitos patrimônios. Eu determino investimentos milionários. Eu determino a minha prosperidade. Eu determino a minha fortuna. Eu determino ganhos milionários. Eu determino o meu sucesso. Eu determino o meu sucesso. Eu determino a minha vitória. Eu determino a minha vida. Eu determino o meu sucesso. Eu determino o meu sucesso. Amém. Amém. Amém.